E salve galera, salve dinossauros, beleza? Eu sou o Nael Play, sejam muito bem-vindos para mais uma gameplay de Survival Fãs de Rise galera, é o nome do jogo, vocês conseguem baixar na Play Store, para quem não viu a live aí galera Agora está para membros né galera, mas a gente evoluiu bastante aqui né, durante a live Estamos aí com alguns equipamentos, a gente foi recrutado aí por um grupo, o Raptor galera Dá para domar eles aí então né, quando está com a vida baixa, um jogo bem simples, bem fácil de estar jogando né galera E eu vim aqui para o deserto, porque eu me deparei com essa boca, essa mandíbula, essa boca gigante aqui mano, olha isso Caraca mano, é muito grande essa boca E é isso galera, olha só mano, tem uma faca, uma roupa aqui ó Estão mostrando aqui para vocês o mapa né, estamos no deserto E a gente está evoluindo galera, a gente ganhou essa roupa de minerador E aqui é o nosso Raptor A gente consegue guardar o Raptor E consegue andar com ele pelo mapa mais rápido Então a gente está explorando, conhecendo o jogo um pouco mais Trazendo para vocês, para vocês conhecerem também né galera A qualidade aí boa para vocês, está vendo ó Muito bonito aqui os gráficos Vocês podem domar dinossauros Vocês podem enfrentar boss, tá galera Vocês podem fazer um grupo Vocês podem fazer bases, construções, tá galera Tem tudo nesse jogo Ele é tipo Ark Tipo Minecraft Ele é tipo PUBG né, tem um Aí uma versão bem parecida né, para quem jogou PUBG mano Então ele é um jogo de tiro, jogo de sobrevivência Um jogo que basicamente tem tudo o que vocês quiser fazer mano Olha o tamanho desse osso aqui doido Galera, sensacional né A gente está em um grupo galera Mas eu não sei se eu vou ficar por conta que Como eu gravo aqui né galera Grupo para mim vai ser meio complicado Porque jogar em grupo você tem que ajudar o seu grupo Tem que farmar A gente está em um grupo aqui Então basicamente A gente tem que ajudar o grupo né galera Como eu faço conteúdo Eu não sei se eu vou ficar no grupo mano Então eu estou explorando a região Aqui né Vocês podem ver que um dos grupos mandou mensagem Vamos ver Os aratos mano Já mandou mensagem aqui ó Perguntando onde a gente está né Então jogar em grupo Vocês podem jogar em grupo Vocês podem falar em call Vocês podem mandar mensagem E eu sou um nível muito baixo né Estou conhecendo o jogo Então basicamente ele perguntou Onde é que eu estou mano Onde é que esse doido do Nael está indo Ele deve estar pensando né Basicamente estamos explorando aqui Mostrando para vocês galera Olha só galera Esse jogo tem Casas Raptor tu guarda no bolso mano Basicamente tu guarda o Raptor Para entrar aqui mano Ó Tem loot Vocês podem Lootear também né Então é um jogo Para quem gosta de domar dinossauro Um jogo Para quem gosta De fazer armas Um jogo Para quem gosta De PVP É minha primeira vez No deserto né Então quem não viu a live aí Quiser saber Como é que doma o dinossauro É bem simples Mas a gente vai domar Mais alguns bichos aqui mano Então eu vou trazer em vídeo Porque a live Ficou meio ruim aí né Eu deixei o ventilador Ligado no microfone galera Então meio que atrapalhou mano Olha aí galera Tem arma para lootear mano Basicamente você vai evoluindo né Pelo que o grupo falou aqui É Tem umas áreas de PVP Se você tiver dentro da área de PVP Um outro grupo pode te atacar né mano Então Tem que tomar cuidado Quando entrar numa zona de PVP Na zona de PVP Tem os boss E não é um boss Pequeno não mano É robô Sentinela Olha esse raptor aqui galera Que show mano Caraca Não tiro nele Nossa doido Corre Esse raptor É maior que o meu mano A única coisa que eu não gostei Galera Porque o meu raptor não ataca mano Ele é usado só para se locomover Nossa apertei errado aqui galera Tô com uma águia de deserto Peguei uma arma boa mano Estamos com comida Machado Doze Olha isso doido Nossa mano Eu vou morrer Ai 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 Corre 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 Cara Esse jogo é muito top Mano Tem tudo Tem zumbi Tem escorpião gigante Raptores Que ficam nas estradas Ai né É Fora que Eu recém tô conhecendo o jogo Né galera Então eu sou Basicamente Como a galera fala Boot né Mas Assim como todo jogo A gente aprende a jogar Né mano Aí ó Tem o kit médico Que eu achei Vamos usar o kit médico Tem água também Nossa mano O raptor é muito rápido Eu acho que esse raptor Galera Ele é mais rápido Que o meu mano Ele é maior Olha aqui um escorpião Caraca Doido Sai daqui Sai daqui Doido Nossa Esse escorpião Não é normal não Esse escorpião Não é normal Cara Escorpião Basicamente Ele atira Viado Sabe Tá pra lá Doido Eita Nois Ai tá vindo o bicho Corre doido Nossa galera Que que é isso Tem uma hiena Atrás de mim Mano Tem hiena Aqui também Então vem Então Aí galera Tocou uma doze Mano Vai vir o bicho Vai vir Vai tomar Olha Atira Nossa que arma top Cara Então basicamente É isso Mano Tem que sobreviver Contra criaturas Domar criaturas Fazer sua base Farmar Você pode jogar em cal Fazer pvps Tem zumbi Então quem gosta de jogo de zumbi Quem gosta de jogo de construção Domar dinossauro Cara Esse jogo tem basicamente tudo E onde é que baixa Noel Mano Baixa na playstore Se o teu celular For compatível Com o jogo Vai tá Na playstore Mano O nome do jogo É survival Sandrise Eu estou no deserto Olha lá Tá a base Do grupo Que eu entrei Que me recrutaram Mano E eu tô conhecendo Aqui O deserto Tem também Galera A parte do Gelo A gente Tá indo Pra lá Pode ser que o vídeo Fique comprido Mas É A gente Pode dar uns cortes Mas eu não quero dar cortes Mano Eu quero Explorar mais Aqui com vocês No vídeo E é isso Galera Ó O gelo É bem pequeno Tem o vulcão É Olha só O raptor Mano Tem uns pequenos E uns grandes Aqui Doido Olha ali Mano Uma savana Ou é um oásis Eu acho Caraca Mano Então é isso Mano Você pode minerar Minérios Craftar Um jogo Um jogo diferenciado Aqui pro canal Galera É Tem lobos Aqui Mano Que isso Tem lobo Tem Nossa Tem tudo Aqui Doido Estão Estão mostrando Estão mostrando pra vocês Aqui o deserto Em vídeo Né Galera É Lembrando Que eu estou Bem no nível Nível 3 Eu acho Mano Sou iniciante E mostrando pra vocês Aqui Galera Tem urso Mano Olha o urso Olha o tamanho Do urso Louco Maior que o raptor Mano Tá doido Caraca Mano Eu queria muito Domar o raptor Né Galera É Eu domei o raptor Em live Tá Vai ter mais lives Aí Provavelmente Né Eu vou me programar Melhor Tá galera É E o decurso De Islon Na alta Vai continuar Trazendo Né A galera Perguntou Né É O decurso De Islon Tá com Ping Horrível A maioria Dos jogadores Tá reclamando Do ping É Também Está me afetando O ping Né Galera Muito ruim De gravar Aí Então Não vale a pena O cara Trazer um vídeo Com um jogo Que está Com ping Ruim Para todo Mundo Né Mano Acho Que não Vale a pena A gente Insistir Em algo Que não Evolui Né Mano E Se os jogadores Continuarem jogando O jogo O cara Nunca vai Arrumar O jogo Né Mano Na hora Que ele Vê Que começar A cair O número De jogadores No jogo Aí Rapidinho Ele vai Resolver O problema Mano Então Galera Eu aconselho Vocês Dar um tempo Para o decurso De Islon Mano Que aí Vocês Vão Ver A diferença Tá ligado Eu já Penso Dessa Forma Não Em Abandonar Né Mano Abandonar O jogo Não Mas Esperar Melhoras Tá ligado Então Então Resolvi Tá jogando Mais Aqui Esse jogo Mano Mas Vou Trazer Alguns Jogos E lives De Roblox Também É Estamos Seguindo A estrada Né Mano Pra Poder Pô Pra Neve Né Quero Ver Como É Como É Que Faz Isso Como É Que Faz Aquilo Mano Tem Tudo 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 Completinho Basicamente Você Só Segue O guia Mano Segue O guia Ali Eu Não Achei Difícil De jogar Mano Achei Bem Fácil Bem Simples Só Algumas Coisas Que Eu Não Tinha Entendido Basicamente Tem Um Certo Dia Um Horário Todas As Áreas Ficam PVP Então Os Prórios Jogadores Podem Atacar Outras Bases Tá ligado Eu Posso Atacar A base De Outros Players Quando Tiver Zona PVP Mano Olha Isso Cara Chegamos Na área De Caraca Galera Tô vendo Uma árvore Lá Mano Nossa Senhora Doido Que Isso Aqui Doido Olha o tamanho Da árvore Aqui Maluco Tô Onde Tamo No Jogo Certo Tô No Avatar Mano Olha o tamanho Da árvore Aqui Galera Você Tá Louco Tem uma Galera Que gostou Do jogo Já Baixou Já Jogou Tá Gostando Então Eu vou Continuar Trazendo Né Mano Então Se você Assistiu O vídeo Até Aqui Comenta A árvore Rosa Mano Comenta A árvore Gigante Porque É o tamanho Da árvore Doido Eu vou Ili Perto Pra Ver Qual É Mano Não Sei Se é Uma Zona PVP Tem Umas Zonas Aqui Perigosa Mano Tem Uns Boss Perigosos Bem Interessante O objetivo Do jogo É Sobreviver Mesmo Né Então Não Tem Muito Segredo Tá Ligado Tem Muita Coisa Pra Fazer Você Entrou Em Uma Área De Radiação Tá Louco Corre Mano Corre Daqui Tem Área De Radiação Doido Então É Isso Galera Se Gostou Do Vídeo Deixa O Like Comenta A Gente Se Vê Na Próxima Live Ou Próximo Vídeo Falou Vou Nessa E Fui Próximo Próximo